Resistência, convívio, Quine, Minas! Quine, vamos! Quine, Minas! Quine, vamos! Quine, Minas! Quine, vamos! Quine, Minas! Um, dois, três! Estrada de Remina! Daíse Coelho! Um, dois, três! Estrada de Remina! Acelera, acelera, acelera o passo, corre, olha pra trás, muda de calçada, vem vindo alguém ali, é um homem, cuidado, cuidado, anda mais rápido, a rua tá escura, você tá sozinho, o ponto tá longe, cuidado, cuidado, não sai de saia, curta, cuidado com a roupa, olha o decote, presta atenção, não solta muito o cabelo, não reforça a maquiagem, se eles querem se armar, eu digo que se eu tivesse um berro, se eu tivesse um berro, eu nunca precisaria tirar, eu sei, eu pareço indefesa, né, o meu corpo pequeno, minhas pernas curtas, os meus seios, as minhas formas de mulher, te fazem pensar que tenho o direito de agir e falar como quer comigo, então vai, vai, destila, seu veneno patriarcal, sua misoginia, sua homofobia, sua gordofobia, eu não tenho nada além de um berro, eu não tenho nada além de um berro, eu não tenho nada além de um berro, guardado aqui comigo e você vai ouvir a voz dele quando gritar na sua cara. Assovia, quando passar dentro da sua máquina de quatro rodas, faça comentários acerca do tamanho da minha buceta, abusa, você pode, né, é mais forte, é mais veloz, eu, eu não tenho nada além de um berro, guardado aqui comigo, especialmente pra você. Então, diz tudo que você deseja fazer comigo quando me pegar, me chama de vaca, vadia, de puta, rabuda, gostosa, aí, me chama de feia e de gorda, quando eu não te der moral, né, mas se prepara, se prepara que meu berro vai cantar, se prepara, se prepara que meu berro vai cantar. Aí, eu vou te pedir pra voltar, eu vou agradecer os seus elogios, é claro, eu devia me sentir honrada porque tem alguém disposto a me comer, eu vou elogiar a sua bela máquina e eu vou entrar. Aí, eu vou fazer você repetir tudinho na boca do meu berro, eu vou fazer você cantar miudinho, chupar gostosinho, eu vou realizar todos os seus desejos imundos em você mesmo. Eu vou te ensinar o que é respeito, sem gastar nenhum tiro. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Notas. Não entendeu nada, vou resolver o problema dela. 9.8 9.6 9.7 9.9 E um 10